Suelho C.T.S. Deixa tudo como está, não tire nada do lugar, tá tudo perfeito Um vinho, duas taças, a cama arrumada, pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito, cada um com seus defeitos, a gente se ama Deixe o resto pra depois, aqui agora é só nós dois e uma cama Amanhã é outro dia, enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Deixa tudo como está, não tire nada do lugar, tá tudo perfeito Um vinho, duas taças, a cama arrumada, pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito, cada um com seus defeitos, a gente se ama Deixe o resto pra depois, aqui agora é só nós dois e uma cama Amanhã é outro dia 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 Tá tudo perfeito Alô Brasil Seu Hélio Cedês Tá vendo essa lágrima cair No meu peito No meu peito uma saudade sem fim A culpa é sua Tá vendo esse céu sem cor Meu coração explodindo de tanta dor A culpa é sua Como é que eu vou viver assim Sou dependente desse amor do seu carinho Vem me tirar daqui Me mostre uma saída Me leva de vez pra sua vida Cuidar de mim Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Como é que eu vou viver assim Eu sou dependente desse amor do seu carinho Vem me tirar daqui Me mostre uma saída Me mostre uma saída Me leva de vez pra sua vida Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Meu coração só quer você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Não volta sem você Não sei viver Não sei viver Oh solidão que maltrata Será que o dia da volta? Tô por aqui Outra vez é madrugada E eu aqui Suelho CD Mas tem uma esperança Que ela vai voltar Sei que te magoei Te fiz sofrer demais Tava fora de mim Fiz tudo sem pensar Que pena que o tempo Não volta atrás Pra consertar os erros Que a gente faz Queria ao menos uma chance Pra te dizer O mal sem você Não tenho paz Agora eu e a solidão Andando lado a lado Feito um cão sem dono Chorando largado Mas eu não desisto Sempre vou te querer Entender esse papo perfeito Todo mundo tem E do seu amor Sou mais um refém Se eu amo alguém Esse alguém É você Que pena que o tempo Não volta atrás Pra consertar os erros Que a gente faz Queria ao menos uma chance Pra te dizer Suelho CD Vou mal sem você Não tenho paz Agora eu e a solidão Agora eu e a solidão Andando lado a lado Feito um cão sem dono Chorando largado Mas eu não desisto Sempre vou te querer Entender esse papo perfeito Todo mundo tem E do seu amor Sou mais um refém Se eu amo Se eu amo alguém Se eu amo alguém Se eu amo alguém Esse alguém É você Agora eu e a solidão Andando lado a lado Feito um cão sem dono Chorando largado Mas eu não desisto Sempre vou te querer Entender esse papo perfeito Todo mundo tem E do seu amor Sou mais um refém Se eu amo alguém Esse alguém É você É, solidão que maltrata Eu e a forest Sem amores Falando de amor Soelho CD Sozinho sem você não vivo, a minha vida tudo é solidão Seu corpo está na minha alma, vejo sua foto, sofre o coração Infeliz demais na minha vida, olho não vejo saída, tento te encontrar Amor, estou morrendo aos poucos, teu cheiro ainda está no ar Amor, a noite é o desespero, sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo, sua boca molhada Querendo ter você de novo, de volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho, sem o seu carinho, tudo é solidão Sozinho sem você não vivo, a minha vida tudo é solidão Seu corpo está na minha alma, vejo sua foto, sofre o coração Infeliz demais na minha vida, olho não vejo saída, tento te encontrar Amor, estou morrendo aos poucos, teu cheiro ainda está no ar Amor, a noite é o desespero, sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo, pensando no teu rosto lindo, sua boca molhada Querendo ter você de novo, de volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho, sem o seu carinho, tudo é solidão Amor, a noite é o desespero, sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo, sua boca molhada Querendo ter você de novo, de volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho, sem o teu carinho, tudo é solidão Mais uma vez eu tô sozinho, sem o seu carinho, tudo é solidão Eu tô aqui no boteco, tô enchendo a cara por causa de você E entre um golo e outro, eu choro mais um pouco, a falta de você É sofrência demais, é saudade demais, onde está você? Vem me tirar dessa vida, se não de tanta bebida, eu vou morrer Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais, tô chorando demais, tô secando garrafa Se eu não morrer de amor, essa saudade me mata Já tô morando num bar, recolhe atrás de gole Essa saudade não passa Eu tô aqui no boteco, tô enchendo a cara por causa de você Entre um golo e outro, eu choro mais um pouco, a falta de você É sofrência demais, é saudade demais, onde está você? Vem me tirar dessa vida, se não de tanta bebida, eu vou morrer Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais, tô chorando demais, tô secando garrafa Se eu não morrer de amor, essa saudade me mata Já tô morando num bar, recolhe atrás de gole Essa saudade não passa Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais, tô chorando demais, tô secando garrafa Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Já tô morando num bar, recolhe atrás de gole Essa saudade não passa Não passa Eu tô bebendo Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Esperando aquela ligação Desespero Desespero Por estar sozinho Desespero Falta de carinho Esperei você ligar A saudade Invadiu a casa Tudo agora Tem a sua cara Onde posso te encontrar Já é tarde A cidade dorme No silêncio Me lembra um acorde De velhas canções Eu queria Perder a memória Eu queria Apagar a história De dois corações Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo? Eu não consigo Quero desligar Desligar Meu mundo do céu Mas eu não consigo Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo? Por que que você Quero desligar Meu mundo do céu Mas eu não consigo Sempre amei você Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo? Quero desligar Meu mundo do céu Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo? Quero desligar meu mundo do seu Mas eu não consigo Não consigo Desespero Vou beber, vou chorar, vou ligar pra ela Quero pedir pra ela pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Alô, garçom! Presta esse telefone aí, vai! E traga a cachaça também Suelho C10 Só me empresta o telefone, vou ligar pra ela E hoje está fazendo um ano que ela foi embora E hoje está fazendo um ano que eu estou sofrendo Aqui nesse bar, toda noite bebendo Afogando no copo a minha tristeza Já só não fique preocupado se eu chorar na mesa É que a bebida que eu bebo me faz lembrar dela Na última noite de amor que tivemos juntos Pelo aniversário do meu sofrimento Por isso, garçom, que eu preciso beber Vou beber, vou chorar, vou ligar pra ela Vou beber, vou chorar, vou ligar pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Só não fique preocupado se eu chorar na mesa Suelho C10 Sei que a bebida que eu bebo me faz lembrar dela Na última noite de amor que tivemos juntos Pelo aniversário do meu sofrimento Por isso, garçom, que eu preciso beber Vou beber, vou chorar, vou ligar pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Vou beber, vou chorar, vou ligar pra ela Vou beber, vou chorar, vou ligar pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Já só me empresta o telefone Vou ligar pra ela Ei, vou te encontrar Em algum lugar Em algum momento Sou, sou todo seu Mais uma noite Mais uma noite De amor Eu quero ter Vou, vou te encontrar No banco da praça Ou em outro lugar Sei que você pensa em voltar pra mim A solidão bateu A solidão bateu e hoje estou aqui E ter mais uma chance Só mais uma vez Só mais uma vez Mas a todo instante Eu penso em você Em todos os lugares Onde quer que eu vá Oh meu amor Oh meu amor Te amo demais Eu sou Sou, sou todo seu Mais uma noite Mais uma noite De amor De amor Eu quero ter Eu vou Vou te encontrar Vou te encontrar No banco da praça Ou em outro lugar Ou em outro lugar É só me chamar que eu vou Mas a todo instante Mas a todo instante Eu penso em você Em todos os lugares Aonde quer que eu vá Oh meu amor Te amo demais Eu sou Eu sou Sou, sou todo seu Mais uma noite De amor Eu quero ter Eu vou Vou te encontrar No banco da praça Ou em outro lugar Eu sou Sou, sou todo seu Eu sou, sou todo seu Mais uma noite Eu sou, sou todo seu Eu sou, sou todo seu Santo do céu Suelio Cedês Tô bebendo pra esquecer Seu adeus Foi um tiro no peito que Você me deu Tô de coração ferido Machucado Tô perdido, eu tô largado Sem saber o que fazer Alô, botequeiro Faz mais uma das que eu vou beber Estou vivendo por viver Nesta triste solidão Alô, botequeiro Eu tô num beco sem saída O que vou fazer da minha vida Com ela no meu coração Tô bebendo pra esquecer Seu adeus Foi um tiro no peito que Você me deu Tô de coração ferido Machucado Tô perdido, eu tô largado Sem saber o que fazer Alô, botequeiro Traz mais uma das que eu vou beber Traz mais uma das que eu vou beber Estou vivendo por viver Nesta triste solidão Alô, botequeiro Alô, botequeiro Tô num beco sem saída O que vou fazer da minha vida Com ela no meu coração Alô, botequeiro Traz mais uma das que eu vou beber Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Nesta triste solidão Alô, botequeiro Eu tô num beco sem saída O que vou fazer da minha vida Com ela no meu coração Traz mais uma dose aí, vai Traz mais uma dose aí, vai E ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar E o que é que eu faço agora? Por vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é rua Tô chonado demais Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua É hoje que eu me acabo Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar Diz que não vai voltar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Se estou enchendo a cara Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é rua Tô chonado demais Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Tô chonada Tô chonada Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Toda sua Alô, paixão! JB Produções A marca do sucesso Suelho Cedês Eu dormo e acordo Pensando em você Quando eu te vejo Pareço um menino Que chora pelo doce O leite derramado Implora pelo colo Daquela menina Que assim Que sem você Não consigo viver Minha água doce Ponte cristalina Vem para os meus braços Matar meu desejo O que mais desejo É o amor dessa menina Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor Pra viver Não tem hora O meu maior desejo É ter você comigo É ter você comigo Pois só com você Pois só com você A vida faz sentido É amor demais Eu dormi e acordo Pensando em você Quando eu te vejo Quando eu te vejo Parece um menino Que chora pelo doce Leite derramado Implora pelo colo Daquela menina Que assim Sem você Não consigo viver Minha água doce Ponte cristalina Vem para os meus braços Matar minha sede O que mais desejo É o amor dessa menina Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor Pra viver Não tem hora O meu maior desejo É ter você comigo Pois só com você A vida faz sentido Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor Pra viver Não tem hora O meu maior desejo É ter você comigo Pois só com você A vida faz sentido Faz sentido Faz sentido Você tá faltando amor Você tá faltando amor Eu resolvi te procurar Do louco pra minha entrega E eu preciso ser feliz Já faz tempo Já faz tempo Só hoje Vim me declarar Olhando nesse seu olhar Então o que você me diz Deixa eu te amar Viver a vida inteira Viver a vida inteira com você O seu amor me faz mais te querer Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Vou me entregar de corpo e alma e coração Não quero mais saber de solidão Então deixa eu te amar Se tá faltando amor Eu resolvi te procurar Tô louco pra minha entrega Tô louco pra minha entrega E eu preciso ser feliz Já faz tempo Já faz tempo Já faz tempo Só hoje Vim me declarar Olhando nesse seu olhar Olhando nesse seu olhar Então o que você me diz Deixa eu te amar Viver a vida inteira com você O seu amor me faz mais te querer Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Vou me entregar Vou me entregar de corpo e alma e coração Não quero mais saber de solidão Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Viver a vida inteira com você O seu amor me faz mais te querer Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Vou me entregar de corpo e alma e coração Não quero mais saber de solidão Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor assim Amor assim Não quero ter Pessoa que eu não viveria Independente de você Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando Sem você Nem lembro que você existe Menina Eu não quero nem saber Pensou que sem você Eu não viveria Estou bem melhor Sem você O mundo da voltas O mundo da voltas Independente Independente de você Independente de você Mas o tempo foi passando Eu consegui Eu consegui te esquecer Te desejo Boa sorte E nunca mais quero te ver Nem lembro Nem lembro que você Nem lembro que você existe Menina Eu não quero nem saber Pensou que sem você Eu não viveria Estou bem melhor Sem você Nem lembro que você existe Menina Eu não quero nem saber Pensou que sem você Eu não viveria Estou bem melhor Sem você Sem você Melва Melve Alô diaristas do meu Brasil Recebam um grande beijo SEMONISA Meu carinho E meu respeito A todos vocês Suelho Cedes Duas vezes por semana Ela faz freelance aqui Cuida bem da minha casa Mas não sabe o que eu sinto por ti Eu estou apaixonado Ela precisa saber Que nos seus dias de folga Eu fico assim sem você Louco de saudade Esse meu drama de amor Até parece novela Mas na vida real Eu sofro por ela E o que sinto no peito É amor de verdade Suelho Cedes Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com esse jeito seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueçando a casa E vem cuidar de mim Cuida de mim Diarista Estúdios Leblon Duas vezes por semana Ela faz freelance aqui Cuida bem da minha casa Mas não sabe o que eu sinto por ti Eu estou apaixonado Ela precisa saber Que nos seus dias de folga Eu fico assim sem você Louco de saudade Esse meu drama de amor Até parece novela Mas na vida real Eu sofro por ela E o que sinto no peito É amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com esse jeito seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Diarista Esqueçando a casa E vem cuidar de mim Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com esse jeito seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueçando a casa E vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Essa não poderia ficar de fora do nosso repertório Música maravilhosa Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Suelho Cedês Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora do amor que eu te tenho O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora do meu amor A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Quer que pena Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora o amor que eu te dei Bora e CDs O cara das bandas A louca paixão é tarde demais Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Você jogou fora o amor que eu te dei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.